Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta com mais um vídeo no canal do Mighty, continuando aqui Ghost of Tushima no modo Legends e dessa vez eu estou com o meu mano Nexius, estamos aqui jogando, vamos agora jogar aqui o manto entre o plano, fala alguma coisa aí mano? E aí galera, estamos aqui, vamos jogar na dificuldade bronze, porque o Nexius está começando a jogar agora, olha ele aí, está ali com aquela máscara de cachorro ou gato, sei lá o que é aquilo, meu Deus, pô, fala lobo só para dar uma credibilidade, é, lobo né, é, um lobo, essa é uma lenda de rituais sombrios e espíritos poderosos, Os mungões desejavam uma grandeza para si e usaram esses rituais para roubar o ki de três camis elementais, Amaterasu, deusa do sol, Tsukuyomi, deus da lua e Susanoo, deus das tempestades, os rituais estavam drenando o ki dos camis e os fantasmas decidiram salvá-los. Quem vê Naruto vai ficar louco. Então, aqui Nexius, é o seguinte, você viu que tem umas bolas ali de cada cor, né? Hã? Então, tem uns tótens que também tem a mesma cor, aí você tem que imbuir sua espada no tótem primeiro, com a cor lá que você quer desbloquear, entendeu? Aí você vai ali no negócio redondo ali e arrebenta. Isso aí, a gente, aqui, nós, nós, capota, mas não breca. Então, deixa eu ver se dá para subir aqui, dá. Ó, aqui, nós estamos perto do verde, né? Pronto. O negócio verde está lá no outro lado, né? Está lá do outro lado, até o azul e o verde. Aí o azul, depois eu não sei onde está. Mas vamos pegar o verde lá. Ai, meu Deus, quase que eu caí. Ó, dá para passar por aqui, ó. Aqui pendurado. Legal. Eu pusei o negócio e consegui cair no chão. Show. Meu amigo Charlie Brown. Deixa eu pegar o arqueiro ali em cima. Pronto. Ó, aqui tem dois caretas. Eu já subi. Já subiu, então eu vou pegar o de lá primeiro. Já mato o outro aqui. Pronto, aqui limpei. Aqui perto do Tottenham, aparentemente, não tem ninguém. Você usou a visão além do alcance aí para ver? Pois é. É, não tem. Então eu já vou imbuir aqui com o azul, meu. Aí. Peguei a do verde. Beleza, então agora a gente tem que ir ali onde está os caretas ali. Fazendo uns mantras loucos ali. Tem três? Não, tem três? Tem quatro caras. Vou focar nos grandes aqui com a flecha. Matei um. Outro de acordo. Outro correu. Ele vai vir aqui, quer ver? Olha lá. Tem um outro. Foi lá para a direita. Está virando agora. Ah, tá. Cai na sua, rapaz. Perdeu o braço. O outro aí. Onde? Aqui, aqui, aqui. Esses arqueiros são muito chatos, mano. Beleza. Agora tem o cara do... Bateu forte o tambor ali. O do vermelho está lá embaixo, né? Eu acho que sim. Ah, tem um negócio verde. Ah, tinha um outro negócio verde aqui também, ó. Bateu o tambor. Perdeu um pouquinho de vida. Por que aquele cara está marcado lá atrás? Não sei. Ó, já imbuí sua espada no amarelo aqui, ó. Tem um negócio amarelo aqui, ó. Cadê? Aqui do lado, aqui, ó. Esse aqui é... Ah, tá. Tem flecha aqui também, ó. Agora a gente tem que achar realmente. Onde que está o parâmetro? Tinha um cara marcado aí. Deixa eu ver. Ó, o vento está para lá, para onde a gente veio. É ele lá. O cara está moscando lá. O ritual acabou. A porta entre mundos se fechou. Mas novos rituais haviam começado... Olha, a porta abre lá. Os fantasmas partiram atrás dessas outras ameaças. Ok. Os espíritos dos camis clamaram pelos fantasmas. Ah, aqui dá para... O que roubado deles estava sendo usado para dar aos mongóis proteção de vida. Mas também se cair não tem problema. Aí aqui você endura no Paraná. E aqui, ó. Os camis libertados. Sushima não poderia ser salva. Vai que vai. Os fantasmas acharam mais três rituais. À beira de um rio... Num campo de guerra... E num desfiladeiro. Mas os mongóis haviam drenado quase completamente os camis. Os fantasmas precisariam de uma força incrível para derrotá-los. Não precisariam de nada, rapaz. Não precisariam de nada. Ninguém viu, ninguém viu, ninguém viu, ninguém viu, ninguém viu, ninguém viu. Não tem ninguém olhando para a gente em cima, não, né? Espera aí. Pega sempre os grandão. Vou matar um lá, ó. Espera aí. Aí vai. Não deu certo, mas tudo bem. Que da mãe. Eu vou quebrar o Paraná na outra. Pronto. Ah, então eles estão aqui no vaso verde, não sei. Os fantasmas encerraram o ritual, mas a luta não havia terminado. Que que é daqui? Acho que é o da lua, sei lá, não sei. Não é mesmo, o que que é isso aqui? Nada, na verdade. Não sei lá. Venho no tambor aqui. É. Ali pra cima, né? Deixa eu ver o vento. É, tá pra cá, ó. Parece que tá pra cá. Ah, 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 ah. Tem um cara gigante aqui. Cadê? Cadê o aluquindo? Subi cheio da, ali do, tipo, eu sou o cara. Pulei no meio do foco da dengue, não matou, não tem problema, vem cá Fim, vem que... Droga. Esses caros de escudo é muito chato, mano. É. Pera aí. Pior que ele não morre com um só... Poxa, eu tô morrendo porque o cara me deu um tapa e minha vida foi embora. Não tem tambor aí? Não sei. Ah, peraí, deixa eu pegar esses caras aqui das flechas, que eles são muito chatos. Ai. Ai, que dificuldade aqui, meu Deus do céu, velho. É, peraí que eu tô indo, mano. Deixa eu tentar matar ele. Eu acho que pra matar ele mais fácil tem que ter a espada de manhã dela no azul. Aí. O... Ah, é o verde, né, que precisa aqui. Então, não esquece que o L1 você faz a defesa, hein. Ah, tem que pegar o azul também, hein. Deixa eu ver, tem flecha por aqui? Não. Ah, tem aqui atrás. Vou pegar uma flechinha aqui, que eu usei muita flecha. Acho que o trabalho dos fantasmas não havia terminado. Dá pra recarregar aqui. Eu tô com 21. Ah, você tá com bastante? Beleza. Vambora. Tá uma boa ali em cima. Uhum. Aqui, eu acho que é melhor a gente pegar os arqueiros primeiro que tão ali, só por cima. Vou pegar esse da direita aqui. Tem um outro lado, outro lado, ó. Peguei. Pra esquerda. Tem dois caras aqui embaixo no fogueiro. Tá. Deixa eu tentar pegar o... Pega lá o do outro lado. Peraí que eu fiz merda. Lascou. Peguei. Eita, deu tempo. Tarde do que nunca. Ó, eles tão vindo. Ó, os caras aí que dá... Eita, o grandão aqui! Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu perguntei tudo ali. Ele me bateu, mas eu nem vi ele, velho. Caraca, velho. Dá pra passar aqui? Ah, tem aqui, ó. Tem um... Esgueirar isso aqui, ó. Tô aqui do outro lado, Jê. Tá. Pruxo. Morreu. Os caras tão só nozinho. Ó, 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 ó. O cara não morreu? Ah, os caras que tá com o poder do... Ah, eles tão com os avatars ali, os caras não, eu... E os de azul fica fraco pra mim, porque eu tô com espada azul aqui. Uhum. Vai lá, deixa eu tentar ir pras costas. Ah, beleza. Deixa eu pegar o amarelo. Onde que tá o amarelo aqui? Tá aqui em cima ali, ó, perto da torre de vigia. Ah, tá. Deixa eu chegar aqui. Beleza. Caraca, véi. Agora tem que subir, mas eu não lembro. Sussurraram aos fantasmas que uma ameaça maior permanecia. O ritual mais sombrio dos mongóis estava sob os cuidados da grande Onibaba. Ionibaba. 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 Deixa eu ver um negócio aqui. Oi? Deixa eu ver um negócio aqui, ó. Esses negócios flutuando aí, tá? Faz alguma coisa? O quê? Que doideira é essa, véi? Ah, ele criou uma pontezinha? É, ó. Se o spa estiver embanhado e você pular aí, você... Ah, boa, hein? Não sabia disso, não. Olha aí, rapaz. O meu não quer subir. Ainda bem que... O meu travou ali, não queria subir. Acho que tinha que fazer aquele negócio lá de rir para subir. Sem noção. No meu pior momento, rezei para eles. Mas nunca fui ouvida. E uma vida inocente foi perdida. Só estou pegando... Não é verdade, coitadinha, não. Era protegido por guardiões mongóis. Os fantasmas tinham que derrotar todos eles. O peixe. Olha para a gente. Muito, eita. Vamos lá pela Direitola lá, que eu acho que é o melhor lugar. Tá. Porque esses caras que não tem como pegar furtivo, não. Tem que estar com a espada embanhada lá na cor deles. Ah hum. Caraca, não pra mim? Tá, então você vai pegar esse ali e vou pegar o verde. Agora eu vou dar a volta Pra ficar já perto do verde lá, peraí Tá Ó, já vou pegar um aqui, hein Bora Você tá com o verde, né? Tô Vermelho chato aqui, cara Peraí, vou te ajudar Não foi Vai, vai Os mongóis morreram Pia da mãe Mas o ritual de ío estava quase concluído A Onibaba estava feita Vai, tá faltando laranja Laranja Vai, tá faltando laranja Aí E aí Cadê o tambor? Não E aí E aí É Não É E aí Mas eu vou pegar o negócio verde aqui Pega aqui, ó Ele tá vermelho O que eu vi estava, tem de todas as coisas. Aí o verde está aqui mesmo, você vai morrer, sai. Peraí, eu estou indo para cima do verde. Ih, ele tem os Paranauê, meu Deus. Ele tem os Paranauê, ele tem os Paranauê. Ah, ele fica dando uns rodopio maluco. Peraí. Eu fui batendo tambor. Eu vou tentar te reviver, peraí. Onde é você? Estou no meio do mato, hein? Estou. Bate um tambor, bate um tambor aqui. Peraí, peraí, peraí. Ai, caiu. Quase fui. O cheiro está atordoado. Outro foi. Cuidado nas costas. Descosta. Meu Deus, explodiu tudo. Peraí, os Onis foram mortos e os rituais terminaram. Caraca, velho. A Onibaba não concretizou o seu. Mas essa daqui foi do mal, velho. Os fantasmas estão no meio do escadinho livre. Na frente do tambor que eu ia indo. Foi o que meia que tornou a ilha. Tudo seguro. Show de bola. E assim nós vamos avançando. Ganhei mais uma espada. Duas espadas azul. Show. Está para escolher agora. É, isso aí, galera. Valeu. Até o próximo vídeo. E... Nexus? Paz. Ae... Ae... Legenda por Sônia Ruberti